MIFE Planalto é palco de um dos mais movimentados lançamentos da área de saúde. Com vocês, Paliano Medical Center. O Paliano Medical Center é o primeiro no Paraná e o primeiro no interior do Brasil a ser construído com esse conceito inovador. Ao meu lado, doutor Mauro Taqueda, diretor da Ultramed, um dos investidores deste mega empreendimento. Em primeiríssimo lugar, doutor, resta nos dar os parabéns para você e desejar muitas bênçãos. Estou muito feliz em participar desse lançamento, que mais do que um empreendimento imobiliário com valor vultoso, é o conceito, é o conceito novo de medicina que está sendo implantado, que eu acho que a gente tem que valorizar mais, como médico e como pacientes. Esse tipo de empreendimento, que é o Medical Center, é um complexo médico ligando centro cirúrgico com consultórios e toda a parte de apoio diagnóstico, existe nos grandes centros, nas capitais. E no interior vai ser o primeiro empreendimento. Então Londrina, eu acho que mais uma vez, sai na frente. Agora, doutor, já tem muitos profissionais de fora, de outras cidades de Londrina, também interessados no complexo, não é? É verdade. Esse grupo, ele está usando Londrina para começar a replicar em outras cidades do porte, igual a de Londrina. Como Maringá, por exemplo, que já tem grupos médicos, que já estão conversando com o grupo GBX. E eu acho que o Maringá não vai demorar muito tempo para ter também um centro médico igual o nosso. Doutor Taqueda, cuidar de pessoas é uma missão grandiosa, que está na palavra de Deus, cuidar de vidas. É o que Jesus fazia, tratava, curava, cuidava, dava todo o carinho e atenção. E eu vejo que essa é a missão de vocês. Parabéns, que Deus continue dando toda a sabedoria, todo o discernimento, para vocês continuarem firmes nessa missão. Júlio, muito obrigado pelas palavras. E eu acho que você falou tudo. Realmente é um prazer a gente trabalhar e ver o resultado melhorando a vida das pessoas, diminuindo a dor das pessoas. Isso é, acho que não tem dinheiro que paga. E esse complexo vem coroar e melhorar a qualidade de serviço prestado pela classe médica de Londrina. Sob o comando de Alexandre, Quiref e equipe, Londrina passa por um excelente período. Aliás, prefeito, a nossa cidade está se transformando num polo, referência de saúde para todo o país. É verdade. Londrina sempre teve a tradição de grandes serviços médicos, até porque tem uma escola de medicina tradicional da nossa Universidade Estadual de Londrina. E isso acabou gerando essa, consolidando Londrina como um polo para a prestação de serviços médicos. E hoje, mais um grande momento na história dessa referência que Londrina se tornou. Ao meu lado, o presidente da GBX Incorporadora, Fábio Navarro. Em primeiríssimo lugar, Fábio, é uma grande alegria nós estarmos hoje partilhando com os nossos telespectadores de uma noite tão importante, um momento tão importante não só para Londrina e região, como para todo o Paraná e até mesmo para o nosso país. Eu vou contar um pouquinho da nossa história para que você entenda que esse é um produto não imobiliário. É um produto médico hospitalar. Nós fizemos os primeiros, o primeiro foi feito na Bahia, em 97, e de lá para cá nós fomos nos aperfeiçoando, cada vez melhorando um pouquinho mais para atender principalmente o que o médico precisa. Então esse empreendimento tem um centro diagnóstico, nós vamos contar com a ultramédia lá dentro, vai ter o laboratório que é o Oswaldo Cruz, nós vamos ter um hospital dia e um hospital geral de alta complexidade. Além de clínicas e consultórios que são feitas personalizadas. Nós temos aqui a arquiteta Nádia e o Elcio, que tem a A3, que vão personalizar, porque cada andar permite que a clínica seja feita de acordo com o que o médico precisa e não engessado pelo prédio. Nós conseguimos desenvolver essa técnica que permite que qualquer andar possa ter um centro cirúrgico e homologado pela vigilância e pela Anvisa. E com uma parceria formidável que é o doutor Mauro Taqueda da Ultramédia. Nós contamos, ele foi o grande incentivador que nos mostrou Londrina, mostrou a excelência médica que existe em Londrina e é um grande parceiro, porque vai estar instalado no térreo do prédio. O Elcio e a Nádia são arquitetos aqui em Londrina, responsáveis pelos estudos de layout. É uma alegria estar aqui com vocês. Os layouts dos consultórios, então, ficam sob responsabilidade de vocês. Sim, mas é muito gostoso fazer esse projeto. É uma área que a gente gosta demais. E a gente se empenha e é uma área extremamente técnica. Então, é assim, é você unir o técnico com a parte estética e o estudo de todas as necessidades que são necessárias na área da saúde. É uma área da arquitetura muito gostosa de trabalhar. A área médica é muito complexa, ela é muito ampla, tem muitas vertentes, tem muitas normas que precisam ser seguidas. E esse é um prazer para nós, a gente poder atender esses clientes de uma maneira bastante agradável. Porque nós somos de Londrina, então nós conhecemos as pessoas daqui de Londrina, nós sabemos como eles vivem aqui em Londrina, como é que trabalham aqui em Londrina. Então, a nossa função é essa, fazer essa interface entre o empreendimento e os médicos de Londrina. Esse empreendimento é uma boa notícia para a cidade e para Londrina vem somar aos demais serviços de saúde. Como Londrina é uma referência regional, até podemos dizer nacional, na área de saúde há alguns anos, ele vem somar e vem aperfeiçoar e sempre é bem-vindo o crescimento do segmento de saúde em nossa cidade. Tio Ivan é um dos mais importantes arquitetos brasileiros no segmento da saúde. Tudo começou lá em Salvador. Me conta um pouquinho desse seu relacionamento com os projetos arquitetônicos nesse segmento, Ivan. Essa história começou lá em 97, que nós percebíamos que médicos amigos se queixavam muito de se locomover durante o tempo de consulta e cirurgias, que eles tinham que sair do consultório e ir para o hospital fazer uma determinada cirurgia. E ao voltar para o consultório, ele perdia praticamente o dia inteiro. Então, em conversas com amigos e velejadores, eu gosto de velejar, tenho barco, e tinham médicos velejadores também, a gente batia papo e achava que a gente tinha que concentrar essa ideia para uma cidade grande. E bolamos a ideia do que a gente chama shopping de saúde, que é um centro médico com garagens avantajadas, lojas afins, laboratório, centro diagnóstico, day hospital e os consultórios em cima. São quantos projetos assinados por você em todo o país, Ivan? Hoje já são 18. 18? 18 e tem mais uns 3 estudos em andamento. É um prazer para todos nós receber um arquiteto baiano aqui nas nossas terras. Prazer. Seja muito bem-vindo. Prazer meu, nessa cidade maravilhosa, linda, apesar de pouco tempo para conhecer hoje, mas já vi que tem um potencial muito grande. A gente está muito feliz de estar fazendo esse empreendimento e trazer esse grande agregado que tem de melhor na medicina aqui em Londrina. A gente conseguiu juntar tantos médicos, tanta gente importante na área da medicina e estamos muito felizes por isso, porque esse prédio médico de Londrina está sendo um sucesso. Vem sendo mais acompanhado pelo meu sócio, que tem a expertise, é o 11º prédio do Fábio, prédio médico. E pelo que eu estou entendendo, já tem mais de 100% de reserva. É um sucesso absoluto, é o que eu digo. Acho que o segredo do sucesso é muito trabalho, né? Doutor Mário Liberati, o que significa a vinda de um empreendimento como esse, palhando o Medical Center, aqui para a nossa cidade? Com certeza significa um marco na área de assistência à saúde em Londrina. Eu tenho certeza que com a realização desse projeto, Londrina vai se tornar outra cidade, com certeza. Vai se tornar mais ainda referência, não só para a região, como todo o Estado e a região todo o Brasil. Entre os adquirentes do Paliano Medical Center, está aqui ao meu lado o doutor Horácio, urologista. Horácio, o que mais te chamou a atenção nesse mega empreendimento? Eu acho que a localização, né? E o fato dele atender a necessidade do médico e dos pacientes. Se nós vermos, nos últimos 10 anos, houve um movimento imobiliário de Londrina, a modificação do eixo imobiliário para a Gleba Paliano. A gente vê aqui uma cidade nova, com regiões modernas, e faltava um empreendimento médico com essa envergadura. Nós temos lá diferentes empreendimentos de escritórios, de empresas, uma série de coisas, e faltava o empreendimento da área médica. E o Paliano Medical Center vem a contemplar, né? Certamente o empreendimento da altura da nossa cidade, do desenvolvimento imobiliário que ela sofreu nesses últimos 10 anos. Eu acho que foi isso que me atraiu para essa região. Música